Ele tá matando, ele tá matando a Catea Vixe, briga de dragão, briga de dragão, briga de dragão, briga de dragão, briga de dragão Eu vou morrer É o Catea Beleza aqui, falow Fé, galera, somos aqui com mais um vídeo no canal E hoje galera, estou aqui em Dragons VS Pra jogar aqui a Catea, vou diretamente em Play Mas eu gostaria de mostrar uma coisa, né? Ele tem aqui um lugar pra você escolher os dragões, né? Esse jogo novo aqui, muito interessante, a Catea Esse lugar aqui você pode escolher algum dragão que você queira usar aí Bom, eu só tenho esse, né? Por enquanto, que é o Havogan Mas aí você pode ir mudando até mesmo para o Lucy Eu quero o Lucy, a Catea Meu objetivo é chegar no Lucy Então vamos jogar aqui, clique em Play Mas realmente é o objetivo do Dragon VS, a Catea É o par O par de level aí Ganhar XP aí Conforme você vai crescendo no jogo, né? Você pode voar aí apertando duas vezes O espaço e segurando ele Ok? Você aperta duas vezes, segura o espaço Daí você pode ir voando O primeiro aqui, botão, é o Takeo Que é basicamente uma bola pra te proteger Creio eu E o segundo aqui é o Fire Shot Ou bola de fogo Você manda uma bola de fogo Destrói tudo A Catea Pra gente upar de nível aqui A gente vem nessas ovelhinhas aqui Deixa eu botar em primeira pessoa A gente vem nessas ovelhinhas aqui E pode sentar a porrada nelas com bola de fogo Mandar um monte de bola de fogo aqui nela Morre, filha da mãe Morre Nossa, eu sou péssimo em mira, cara Isso, boa Aí sim, Catea A gente ganhou um skill point Meu Deus do céu O cara tá brigando comigo, meu O cara tá brigando comigo aqui, meu Sai, 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 sai Não, 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 não Eu morri, velho Também você pode brigar com outros dragões Que estejam jogando aí Quanto mais experiência você tiver Melhor aí fica Pra você comprar outros dragões E evoluindo, né? A gente tem 10 skill points aí Então vamos evoluindo aqui Aí, boa Mais uma ovelhinha Que legal Vem aqui Ovelhinha Morre Acertar a bola de fogo, né, Catea? Deixa eu botar em terceira pessoa Vai ser difícil acertar a bola de fogo em terceira pessoa Ai, meu Deus De novo, cara Não Por favor Terceira pessoa é mesmo só pra voar Ah, Deus Ele me matou de novo Aí, já ficou de dia, Catea Creio que o mapa aqui desse jogo Esteja ainda em atualizações, né? Porque ele tá bem vazio Mas dá pra gente ir se divertindo Mesmo assim Tem uma área ali Que tem bastante ovelha, Catea Acho que eu vou tentar chegar até lá O laran... As barras aqui do canto, Catea Que eu vi também Que eu esqueci de explicar É basicamente O tanto de energia Que você tem Para usar as coisas Opa Voa Isso, obrigado Senti que eu ia morrer de queda E também O tanto de magia Creio que seja Para usar os poderes Voa, cara Por favor Isso, obrigado Beleza Aqui tem mais uma ovelhinha Vamos pegar o fire shot Pou Vai Pou 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 Morre Morreu Boa Ganhei mais 10 Esculpões Eu não sei Eu ganhei alguma coisinha aqui Catea Beleza Fogo de bola O que é isso, cara? Uma moeda? Eu quero essa moeda Olha essa moeda, cara Já tem uma moeda aqui, mano Aí Eu peguei a moeda Vixe, eu ganhei Acho que um level Eu não sei Eu tô upando aqui Catea Ah, meu Deus do céu De novo, cara O que esses caras tem contra mim, mano? Nós estamos bem fraquinhos Ainda em dragons vs Em dragons vs Creio que eu Com certeza Que seja esse nome Porque tem muitos dragões Ainda me matando Porque Nós estamos Iniciais ainda Catea A gente acabou De chegar aqui no jogo Por isso que tem Bastante gente aí Conseguindo nos matar Até mesmo com facilidade Então a gente vai tentar Continuar aí Lutando pra Upar cada vez mais O jogo ainda vai sair Muitas e muitas outras Atualizações E eu tenho que tomar Bastante cuidado Pra não ser atacado Deixa eu sair daqui Opa Ah, eu não acredito Que ele vai vir pra cima de mim Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não acredito Ai meu Deus do céu Tá vindo Ah, ele quer Meu rim Meu Deus Eu esqueço que eu tenho Que segurar espaço Aí, boa Boa, passarinho Boa Boa, passarinho Põe um escudo Escudo Botei um escudo Não adianta nada Meu Deus Calma Vem aqui pra cima Aí, boa Cadê ele? Cadê ele? Botei a primeira pessoa Cadê ele? Eu vou tacar a bola de fogo Aqui, aqui Vai, 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 vai Morre, cara Acertei uma Acertei uma Vixe, vixe Tô sacando várias Tô sacando várias Alcateia Vixe, tô profissional aqui O rei da bola de fogo Vixe, vixe Tá chovendo bola de fogo nele Morre, filho da mãe Ai, meu Deus Morre, por favor Morre, cara Vixe, acabou meu estoque De bola de fogo Meu Deus Calma Eu tava mandando várias Agora eu tô mandando Cada um De um idésimo de segundo O cara tá pegando fogo Meu, ele tá tomando dano Vixe, tomara que ele morra Vai, cara Por favor, morre Eu não acredito Alcateia Eu vou matar o primeiro dragão Vou matar o meu primeiro dragão Vou matar Meu Deus Vou matar o meu primeiro dragão Morre, cara O primeiro inimigo, aliás Né, porque nesse jogo aqui Só tem inimigos Não tem dragões Aliados Eu acho que não Ele tá matando Ele tá matando Alcateia Vixe, briga de dragão Briga de dragão Briga de dragão Eu vou morrer Senhor Eu vou morrer Morre Flocos Morre Filho da mãe Meu Deus do céu Alcateia Eu acho que eu vou morrer Senhor Não morre Por favor Amor Meu Deus Os caras O paro Fica matando Alcateia O único jeito é me esconder Alcateia Acho que esse é o único jeito Porque tá difícil, hein A gente Eu queria sempre ficar em terceira pessoa Mas Não tem como Alcateia O mapa não permite Né, porque Alcateia O mapa não A nossa visão dificulta bastante Então não permite Que a gente fique em terceira pessoa Vamos matar ovelhas Alcateia Eu preciso matar ovelhas Então vamos Os quilalas aqui Morre Filha da mãe Nossa, é muito show, velho Essas bolinhas de fogo Show de bola, cara Morreu Morreu, beleza Ganhei mais duas skill points Caraca, é muito pouquinho Mas beleza Alcateia Vamos treinando aí Vamos treinando a mira aqui Com as ovelhas Não acertei uma até agora Morre, filha da mãe Isso Boa Beleza A gente tá level 2 já Acho que é a experiência Que a gente tava ganhando Né, Alcateia Tem uma barrinha ali no canto Não sei como funciona muito bem Mas vocês podem me ajudar Em nos comentários, ok Caso vocês Mangem um pouco mais Do jogo aí do que eu Mas basicamente O objetivo Ai, ai, ai Filha maldita Filha da mãe Morre Morreu Morreu, morreu Morreu nada Tá ali, ó Troca, filha da mãe Morre Ai, eu não acredito Cateia Que filha da mãe, velho Ai, morreu Beleza Boa Acho que com algumas ovelhas A gente já pode Upar de level Olha, uma moedona, mano Eu peguei Eu não sei pra que Que servem essas moedas Mas tudo bem É gold Gold tá ali no canto Beleza Acho que é pra comprar acessório Não sei se tem como Eu vou comprar acessório Mas eu tento É o que até é Boa, beleza Tamo quase o bando Já, já E mais um dragão Não acredito Será que a gente vai morrer? Caiu uma moeda dele Foi uma moeda Caiu dele Vixe, ele tá cagando moeda O dragão caga moeda agora? Sabia que dragão era tão valioso assim Ali, ó Mais ovelhita Meu amor, você não sabe o que te aguarda Um belo churrasquito de ovelha Morra, ovelha Morra Morra Agora Eu preciso que você faleça Isso, obrigado Level 2 Não, não Eu tô quase o level 3 Eu acho que Eu acho que eu tô quase Não, Cateia Eu creio que eu tô quase Ai, tá parado Morre 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 então Já que você tá parado Já que você tá parado Assim que morrer, cara Assim que morrer É a lei da vida É a lei da vida É a lei da vida É agora que ele morre É agora que ele morre É agora que ele morre, Cateia É agora que ele morre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele vai morrer Eu não acredito Eu vou matar o primeiro dragão Eu tô feliz Meu Deus do céu Eu não posso morrer Matei Garoto Eu sou um pagar É bom, rapaz Matei o cara aqui Olha a minha vida Olha Eu devo estar todo estrupiado, Cateia Meu Deus Olha a minha vida, velho Tá uma barrinha Mini, mini Muito pequena, Cateia Senhor O medo de morrer é grande Mas a vontade de chorar é maior Mata o velho e tá Matei Boa Vamos voando, Cateia Opa Aí, voa Voa, passarinho Voa, dragãozinho Voa Beleza Opa, tem moedinha aqui Preciso de moeda O velho e tá você A próxima para falecer Estamos quase, quase Level 3, Cateia Vamos que vamos aí Opa Opa Agora sim, hein Deixa eu ativar o Tracer aqui Que o Tracer dá um impulso, né Acho que é isso O Tracker Eu não sei qual que é o nome do negócio Mas ele dá um impulso Pra gente sair voando Sair voando não É Sair vazado, meu irmão Sair vazado É o melhor nome possível Quase level 3 A barrinha tá quase Pô ali embaixo Vamos, vamos, vamos Ovelha morre, morre Eu preciso que você morra Para mim ou para A minha vida Vai Cabeçuda Quer saber? Quer saber? Ó Ó a mira do garoto Ó a mira do garoto Ó a mira do garoto Errei tudo Morre Meu Deus do céu Nunca vi uma aveira Que vive tanto, velho É a rã É a rã que pula Sem horror Ai meu Deus Vai Por favor Meu Deus do céu Morreu Pronto Atropelei ela Que se dane Level 3 Eu vou até E tem um dragão Me atacando, velho Meu Deus do céu Boa Por favor Não me mata Eu sou muito jovem Para morrer Meu Deus do céu Ele tá aqui ainda Calma Ele tá me perseguindo, mano Por que você tá me perseguindo, cara? Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Não 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 Por favor Caraca Por favor, cara Não faz isso comigo Eu não nasci para morrer, cara Eu nasci para viver Prosperidade Boa, Catea Level 3 Com 13 de gold Tudo bem Skill points 14 Eu tenho 14 skill points Será que eu posso Dar reset aqui? Eu não sei como é que faz Ah, my menu Ó, é óbvio, né Catea Posso dar menu History Aqui, opa Eu tenho emojis Mas eu não quero um emoji Eu vou comprar um emoji, cara Eu posso Ué Ah, eu acho que Deixa eu ver quanto que de gold Quer poupar para o próximo, Catea É mil E cem, cara Meu Deus É mil e cem Ah, eu consegui upar skill Calma Acho que é aqui Vamos lá Eu vou Botar Esse daqui Yes Foi Foi Daí eu posso mover para 3 Boa Beleza Vou botar esse daqui também Beleza Vamos ver para 4 Fechou, Catea Novas habilidades aí E esse daqui O que é que sendo Eu não sei o que é Ah, não deu para comprar o Catea Acho que é isso Eu upei algumas habilidades E agora o resto É só jogar mesmo Para continuar o pano Então o vídeo foi Esse é o Catea Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa aquele like Se inscreve no canal Para virar um fera Lembra Eu sou o Catea, mano É isso aí, velho Compartilha o vídeo com seus amigos Certo? Se você é um feirinha Já deixou aquele joinha No próximo episódio aí Eu vou estar um pouco mais upado E eu testo as nossas novas habilidades Ok? Continua aí Acompanha o canal Alcatea aí de volta Compartilha o vídeo E é nóis Valeu Falou Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau